Nossa Senhora Rainha, neste nono e último dia da nossa novena, pedimos tua intercessão pelas causas ambientais. Como Rainha do Céu e da Terra, te pedimos que nos ajudes a proteger e cuidar da criação de Deus. Querida Mãe, que tua sabedoria nos guie na preservação do meio ambiente. Desata os nós da indiferença e da exploração irresponsável dos recursos naturais. Inspira-nos a adotar práticas sustentáveis e a respeitar todas as formas de vida que Deus criou. Nossa Senhora Rainha, intercede por todos os que trabalham para proteger a natureza e enfrentar as mudanças climáticas. Que, por tua intercessão, possamos unir esforços globais para combater a destruição ambiental e promover a sustentabilidade. Ó Mãe Santíssima, ensina-nos a viver em harmonia com a criação e a cuidar do nosso planeta para as futuras gerações. Que tua coroação nos lembre da beleza e da perfeição do mundo que Deus nos deu, e que possamos ser bons administradores desse presente divino. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém. 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 Amém.